Olá, só para dizer que realmente está ficando ainda mais feio, o fechamento dessa sexta-feira enfeiou bem a coisa, né? Vamos lá, olha, o S&P parece estar confirmando essa bandeira de baixo, se bem que ele segurou ainda aqui no suporte dessa bandeira, né? Deu uma recuperada boa agora mais perto do fechamento. Mas a gente olhando esse gráfico aqui, isso pode muito bem ser apenas um pullback do rompimento. Se ele para por aqui, começa a cair. Bom, daqui a pouco ele para, né? Estou fazendo esse vídeo 4h30 da tarde de sexta-feira. O problema é ele no domingo, a partir das 9 horas, cair muito mais e aí segunda-feira a coisa pode ficar feia, né? No Bovespa, por outro lado, é bem, só para falar, eu estava mostrando aqui, esse último é o mini S&P de 15 minutos, tá? E agora eu estou mostrando aqui o Bovespa Diário Nominal, que é isso aqui. Ele parece estar, assim, confirmando esse processo aqui como sendo uma acumulação de continuação. Isso aqui me parece ter sido um retângulo aqui, né? O mercado rompeu a reta, caiu, fez uma pequena bandeira, aí ficou saindo de lado aqui, andando de lado durante um mês. E aí rompeu no dia, nessa queda que ele teve dia 10 de setembro. E esse último processozinho aqui parece ter sido um pullback para esse nível aqui. E agora, vejam que ele está aí com chance de fechar abaixo desse último corpo real aqui, né? Então ele estaria rompendo isso em termos de corpos reais. E tem meia hora de pregão ainda. O que está corroborando com isso é o dólar, que está também confirmando aquela deriva que nós comentamos aqui, né? E isso aqui, especificamente, ele reforça a ideia de que esse processo todo aqui é uma acumulação de continuação. Logicamente, a gente precisa das outras confirmações que seriam o mercado romper esse nível aqui, né? E aqui, vamos ver o que nós temos aqui. Temos esse cara aqui também. É, o mercado precisaria passar aqui para cima dos 5,60 para confirmar esse processo como sendo uma acumulação de continuação. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Por outro lado, aqui no... Bem, ah sim, eu vou voltar porque esse aqui é o EWZ, que é o Brasil Fund, que é igual ao Bovespa em dólar, né? Então, vejam o que está acontecendo. Ué, vejam o que está acontecendo, um pouco diferente do EWZ. Mas, aqui a gente tem esse topo aqui, depois um topo pífio, né? Bovespa em dólar. E hoje, parece que está corroborando com a ideia disso aqui ser uma bandeira de baixa, que deve projetar. Eu já comentei no canal que os preços devem cair para testar novamente essa reta suporte de longo prazo. Vamos ver o gráfico semanal, com que caro ele fica? E não, esse é o gráfico semanal, esse aqui seria o gráfico diário, que agora sim está mais parecido com esse EWZ que eu tinha mostrado aqui. Eu acho que isso aqui vai se provar como uma acumulação de reversão, de topo, né? E agora sim, nos indicadores mundiais, a gente vê onde está aqui o Y, o SDX, desculpe. O SDX continua nessa acumulação aqui, que eu acho que dá continuidade abaixo, né? Depois de ter rompido essa reta aqui, o VIX, que mostra aí VIX subindo, o S&P caindo, caiu, deu uma recuperada, não tem nada de muito excepcional, né? As taxas de juros subindo, as taxas de juros, isso aqui tem cara de que vai dar continuidade a esse movimento. Então, taxas de juros subindo aí, o que não é bom para o mercado de ações, né? Tanto do 10 anos, quanto do 30 anos. E o EWZ que eu tinha mostrado naquela hora, esse é o 30 anos. EWZ que eu tinha mostrado naquela hora, mostra também uma queda bastante acentuada aqui. E no mercado de ações, nós hoje estamos com diversas ações, com recomendações de venda, aliás, especificamente nove ações. Vejam só. E no mercado de criptos, o que o S&P, perdão, o que o Bitcoin faz quando o S&P cai como caiu hoje? O Bitcoin cai acompanhando o S&P. Então, reforça a ideia de que sim, nós podemos ter aí o Bitcoin acompanhando, pelo menos no início, a queda do Bitcoin, né? Perdão, o Bitcoin acompanhando a queda do S&P, mais ou menos como aconteceu na Covid e como aconteceu também, vamos falar do Bitcoin e não do S&P. Botar isso no gráfico diário e mostrar aqui o que aconteceu na queda da Covid. Então, nós tivemos um crash no Bitcoin. Será que vamos ter um crash? Não sei, mas a gente pode cair para a reta suporte de novo. E isso é uma belíssima de uma queda, né? Podemos cair para nove mil dólares e isso, para quem está aí dez e tanto, é um trade, né? Pode ser que isso aqui se torne uma bandeira de baixo e ele vem aqui para nove ou oito, por esse fundo aqui, que é oito e... Vamos ver aqui exatamente quanto seria esse fundo, oito ou seiscentos. Isso é um belo de um trade. E depois, se você sai fortalecido de uma queda do Bitcoin, isso aí você pode pisar no acelerador quando a gente achar que ele reverteu para subir, né? E finalmente, vamos ver aqui o ouro que subiu um pouco e só mostrar o que aconteceu com o ouro. Eu estava querendo mostrar o Bitcoin em 2008, mas não vai dar, né? Porque não tinha Bitcoin em 2008. Mas aqui no ouro a gente pode mostrar o que aconteceu, relembrar o que aconteceu em outubro de 2008. T-BOOM para o ouro. O ouro, que é um mercado reserva de valor, ele caiu quase 25%, tá? Depois que ele caiu em 2008, daí ele subiu tudo isso. Saiu daqui de 800, foi para mil e oitocentos, subiu mil dólares depois disso. Mas primeiro ele sofreu com a queda do subprime, né? Com o crash que aconteceu no subprime. E hoje eu acho que, estou achando, já falei no último vídeo, que isso aqui está com cara de um pequeno triângulo descendente. Então eu acho que o ouro tem chance de cair aí. E cumpriu um objetivo aqui a mil e oitocentos, ele caiu uns 25% a partir de hoje, que é mais ou menos que ele caiu no... Nossa senhora, ufa! Ele cairia muito, hein? Vixe Maria, olha, ele cairia aqui para mil e quinhentos, mais ou menos. De dois mil para mil e quinhentos, é. Não é mole, não. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não deixa de dar um like, um ótimo fim de semana para você e te vejo na próxima. Tchau! Tchau! Tchau!